A cidade rebelde de Deraia, na Síria, sitiada pelo regime, recebeu esta quarta-feira a primeira ajuda humanitária internacional em quatro anos. Uma operação que coincide com o intensificar dos bombardimentos de todos os atores no terreno, que provocaram a morte pelo menos 42 civis nas últimas 24 horas. Pelo menos 11 civis morreram durante vários ataques das forças do regime e da aviação russa contra a região rebelde de Alepo, depois de mais de 120 bombardeamentos registados ontem. A coligação liderada pelos Estados Unidos teria morto pelo menos 6 civis depois de ter lançado uma nova ofensiva contra posições do grupo Estado Islâmico em Mambi, junto à fronteira turca. Nos arredores de Damasco, a cidade rebelde de Deraia recebeu hoje a primeira ajuda humanitária internacional desde o cerco imposto pelo regime em novembro de 2012. As autoridades locais decretaram uma trégua de 48 horas para acolher a caravana humanitária que não transporta mantimentos.